Marcio Santos, Grupo Caçadores e Notícias de Juiz, fazendo uma transmissão ao vivo agora de um acidente de trânsito na RS-34, na RS-522, sentido joia, a santa tecla, veículo Fiat Uno. Condutores se encontram em óbito, colisão frontal entre a carreta e o veículo Fiat Uno vermelho, pessoal. A princípio seria um senhor de idade de 60, 62 anos, aproximadamente, mais ou menos, pessoal. Trânsito todo interrompido aí, nos dois sentidos. Não vamos chegar muito perto para não atrapalhar o trabalho da Polícia Rodoviária Estadual de Cruzado, se encontram no local. Sendo muito triste, tá isolado o local aí, Polícia Civil, encontro-se, um isolamento. Tá trancado para os dois sentidos aí, quem estivesse deslocando joia, santa tecla, todo o trânsito interrompido aí, dos dois sentidos. Tá trancado para os dois sentidos. Tá trancado para os dois sentidos.